O que você está precisando na sua casa aí nesse ano novo? Projeto em 3D da Formato à sua disposição, inclusive aí na sua casa. Agora roda aqui, ó. O que você está vendo aqui são peças de mostruário, peças únicas que você vem e leva no ato com pronta entrega. Agora nos dois endereços da Formato pra você. A Avenida Francisco Morato, 1177 no Butantã e também na Avenida Amazém 669. Ponta de estoque, peças de mostruário, peças únicas que você tem que vir pra cá e aproveitar. É Formato, vem!